No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma forma que eu faço, já pesquisei sobre isso, tá bom? Já há alguns anos eu gosto de praticar esse alongamento, tá certo? E é muito importante. Bom, se falando em antebraço, essa parte região daqui, e a sua mão, beleza, e os dedos, tá bom? Então, com relação a demais partes, aí já vem uma questão de aquecimento normal, que você vê em uma academia ou na educação física, que é aquelas básicas, né? De alongar aqui, certo? Que é muito importante, beleza? Você pôr a mão aqui, alongar aqui, puxar aqui, certo? Que é muito importante também para alongar a sua parte aí, o restante do seu corpo, no caso, a coluna, certo? E a parte do ombro, tá certo? Que é muito importante. Isso você fazendo em pé, tá certo? Bom, então, se falando mais dessa região aqui, do nosso braço, bom, o primeiro passo que eu gosto de fazer é a massagem normal, certo? Você vai massagear normal, tudo para esquentar o sangue, certo? De que forma é o esquentar o sangue, tudo? Então, você pressionando a massagem normal, uma mão na outra, Você fazendo esse movimento meio de massagem, para relaxar, certo? O seu antebraço e o seu, né? A palma da sua mão, a sua mão, certo? Essa parte aqui, beleza? Então, você pode, ó, estar espremendo de forma com o seu polegar, certo? Para você estar aí relaxando, certo? Preparando para você alongar. Beleza, Tullio, eu skatei, ó. Aqui, ó, nessa parte do lado, ó, você vai fazer em todos os dedos, tá certo? Você vai sentir um alívio legal. Sério mesmo, tá? Ó, só na parte do meio, tá certo? Isso foi até uma dica de uma massoterapeuta, certo? Aqui, ó, você até relaxa, antes de, é legal você fazer antes de tocar e depois, tá certo? Ó, não obrigatoriamente, assim, antes exatamente de tocar, só fazer meia hora antes, uma hora antes, certo? Então, beleza, já fiz essa parte, certo? Aí vem a outra parte, eu gosto, primeiramente, fazer, pegar essa região daqui, ó, Essa região daqui, ó, você pode fechar a mão, certo? Fechar a mão mesmo, beleza? E puxa aqui, ó, você puxa, certo? E segura aqui, devagar, gente. Você não vai puxar logo de uma vez, você vai puxar devagar mesmo, tranquilo, né? Devagar, certo? Quando você tá nesse movimento aqui, você não está pegando essa parte daqui, você tá pegando só aqui, né? Então, você pode, ó, depois, mesmo, devagar, certo? Sem forçar mesmo, certo? Devagar mesmo, né? Só, ó, beleza? Quando você soltar, você não solta de uma vez, beleza? Você vai soltar levemente, segurou ali por uns 30 segundos, você vai soltar levemente, certo? Levemente mesmo, pra não causar nenhum, aquele choque, certo? Beleza, fez essa parte, ó, faz na outra mão, certo? Você, quando é novo, tipo, 15 anos aí, vou fazer um tipo desse exercício, talvez você nem perceba muita coisa, mas... É bom você fazer, você tá se prevenindo, aí, de danos futuros, tá certo? Lesões, beleza? Então, fez aqui, ó, o mesmo movimento, certo? Levemente aí, beleza? Ok. Fechou, voltou, devagar, certo? Ao próximo movimento, ó, você vai fazer o inverso aqui, ó, você pode jogar aqui, sua mão pra cá, não precisa puxar assim, você pode jogar, ó, a sua mão esquerda aqui, pegar aqui por trás, ó, certo? Fechou aqui, ó, fechou aqui, faz da mesma forma, deixa eu jogar mais assim, senão a câmera não vai focar legal, certo? Então, ó, beleza? Então, ó, beleza? Ok. Fez isso, solta devagar também, né? E você deve fazer o sentido pra sua frente, né? Fez. Fez aí, ó, fez aí, ó, fez aí mais 30 segundos, certo? Ok. Show, certo? Agora, a gente fez essa parte aqui, né, certo? Agora, a gente vai ver a questão da mão, certo? Então, o polegar aqui, puxou para cá. Se não encostar aqui nessa região, tranquilo. Mas o ideal é você estar tensionando aqui, certo? Segura uns 30 segundos e depois solta levemente. Certo? É normal que uma das mãos fique mais distante, certo? No caso, a minha esquerda fica mais distante. Seguro uns 30 segundos, certo? E solta, beleza? Devagar. Ok? Isso para finalizar, quando eu faço isso, certo? Túlio já fez aquele outro, mas aqui eu estou fazendo para os dedos. Certo? Aqui eu estou fazendo para os dedos. Então, você vai empurrar só os dedos, certo? Eu faço só os dedos. Ok? Então, você começa do corpo, da coluna, certo? Depois, vá pegando para o antebraço, como eu fiz, até chegar nas mãos. Aqui, alonga, né? Faz a massagem, beleza? Então, isso vai te ajudar muito, beleza? Você vai sentir uma boa diferença aí. Tenha esse alongamento aí, regular, tá certo? Não esqueça de fazer. Às vezes você diz, ah, ok, faz isso. Precisa não. Aí lá na frente, sentir umas lesões, umas dores. Mas, mesmo que você não toque rápido, né? Mesmo que você não toque ali com frequência também. Porque o contrabaixo não é um instrumento, assim, violento, tá certo? Ele tem uma pegada violenta. Então, você precisa aí desses aquecimentos para que você faça um bom trabalho. E um trabalho constante, um trabalho contínuo aí, certo? Que não vai te causar nenhum problema. Beleza? Então, essa foi mais uma dica. Conheça o curso aula-de-contrabaixo.com, tá? Vem estudar comigo. A turma te aguarda, beleza? Com suporte show de bola. Então, tem muitos vídeos. Tem a portila, tem o seu certificado. Tá certo? Conclusão do curso, beleza? Então, até o próximo vídeo aí, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri